Olá, segue mais um produto da nossa engenharia, é um produto feito com alta qualidade e ótimo acabamento, excelente acabamento, é uma antena aqui para rádio difusão ou para rádio amador, desde BHF ou UHF Dual Band, vamos ver aqui, ela é toda feita com conector UHF fêmea, cabo RGC aqui 58, aqui é uma base de alumínio, com 4 gramas de aço inox, aqui feito para durar, aqui é um mastro de alumínio, aqui é a abraçadeira, duas abraçadeiras para aguentar o vento, carga de vento e arrasto, aqui mais duas abraçadeiras, aqui em cima e aqui embaixo, e aqui o comprimento de onda, aqui no caso, ela é muito gigante, grande aqui, porque ela está sintonizada para a faixa de rádio difusão, ou rádio comunitária, tá, suporta até 1000 watts, é um ótimo acabamento e tudo de alumínio, e qual a vantagem aqui para rádio difusão ou para rádio amador? Que você, bastando você seguir a nossa tabelinha de ajuste, você mesmo ajusta a frequência, não precisa ter nenhum conhecimento técnico para sintonizar a sua antena, e com isso você consegue operar na faixa de FM inteirinha, com até 1000 watts de potência, sem precisar ficar trocando a antena a cada troca de canal, de frequência, né, no caso. Vamos dar um zoom nas partes da antena e eu vou explicar os elementos dela aqui, ó. Vamos aqui na base de alumínio, ó, aqui é a base de 4 gramas para prender o mastro da antena e aqui para prender lá numa torre. Esse mastro aqui não acompanha a antena não, tá, gente? É um tubo aqui de 3 quartos de aço e aqui é a base de alumínio, ó, para a gente dar uma olhadinha aqui, tá? Aqui é um cabo aqui, ó, RGC213, conector UHF, aqui a gente vai enviar também para ser com RGC ou RG213, para suportar 1000 watts, ó. Tubo de alumínio, ó, 1 milímetro, de alta resistência, ótimo acabamento, alumínio polido, né? Aqui é a antena, ó. Aqui é a parte irradiante e a parte de terra da antena. Pode ver que ela é presa aqui com 2 grampos aqui, 2 abraçadeiras, 2 abraçadeiras aqui e outras 2 aqui. Isso vai permitir segurar a parte irradiante da antena. E a cinturinha dela, como que é feita? Você mesmo, seguindo a sua tabela aqui, ó, basta soltar essas 2 abraçadeiras e encolher o mastro aqui, para cima e para baixo. E você vai ter o seu ajuste da sua antena, de acordo com a tabela que vai ser enviada junto com a antena, tá bom, gente? Muito obrigado, ó, produto de alta qualidade, alumínio de ótimo acabamento. Vai comprar uma borracha aqui em cima para evitar entrar água na antena e aumentar o peso dela. Aqui também, aquele maior aqui, porque a água vai sair por aqui, ó, não entra no cinturinha radiante e vice-versa aqui também. Tá bom, ó? É isso aí, ó, produto de alta qualidade feito para durar, suporta 1000 watts. Você vai poder fazer sua repetidora também de rádio amador ou ligar para a rádio difusão. Basta comprar na sua sintonia aqui, ó, que você desejar, tá bom? E vai uma tabelinha também para ajuste das frequências. Então, não precisa ter nem, assim, muito conhecimento técnico para ajustar a sua antena e operar na faixa inteira de FM ou para a rádio amador. Antena dipolo, meia onda. Mais sinal por menos, hein? Um produto novo da nossa engenharia. Muito obrigado aí para você perder um pouquinho do seu tempo em ver nossos vídeos, nossos lançamentos. Agradeço aí, ó, aproveita e se inscreve no nosso canal. Deixe seu like aqui. Vamos deixar um link aqui aonde comprar essa antena, tá? Vai ser vendas exclusivas nos nossos canais de venda aí. Ou nossos distribuidores. Muito obrigado, um abraço e até a próxima. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.